Bora maestro Você que manda minha viola Pra viver um grande amor Paixão sem dor em um só peito Vida frágil de uma flor Reinventar um sentimento É o lado bom Da cor de novo ao coração O par cantando em mesmo tom Sem desaguar enquanto há tempo Me mostrar se ao vento Ir ao clarão Da cor de novo ao coração O par cantando em mesmo tom E assim, e assim surge a alma mais clara Valor de uma joia tão rara Como a gente quer Desejo de mulher que o homem faz com gosto Pra saciar a sede do seu lado oposto Depois de dar ao mundo o bem Deixe pra ter Regras do bem viver Bora gente! Em troca de emoção Alma de um coração O amor pra dividir Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Pra viver 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 um grande amor Paixão sem dor em um só peito Vida atrás de uma flor Reinventar um sentimento É o lado bom É o lado bom Da cor de novo ao coração Vá cantando em mesmo tom Canta aí Betão, canta aí, canta aí Canta aí comigo, olha meu parceiro E assim suja a alma mais clara No valor de uma joia tão rara Quando a gente Rindo, rindo, rindo Desejo de mulher que o homem faz com gosto Essa se aracente do seu lado oposto Você que tá aí do outro lado Você que tá aí do outro lado Que essa música toca o seu coração Vem junto com a gente Vem junto com a gente Bora acreditar Em troca de emoção Não mais o coração O amor pra dividir Que essa paz seja abençoada O amor toca o coração de todos vocês Nessa pandemia Bora gente Somente para unir as nossas intenções Sem dividir Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Pra viver Sem dividir a vida em duas direções Somente para unir as nossas intenções Pra viver Pra viver um grande amor Um grande amor É o que a gente precisa viver Nessa pandemia aí, né meu amigo? Vamos lá? Vamos que vamos Vamos que vamos Samba não pode parar Mais uma romântica pra vocês Salve Bete Carvalho Salve Fundo de Quintal Salve o Samba Salve o Velho Ditado Tamo junto família A luz A luz, a luz É de luz que o povo precisa Vamos gente, vamos gente Salve sombra Quando eu te abençoe Quando eu te abençoei Foi como sonhar O sonho de um rei Te vendo a reinar Confesso eu chorei Te vendo chorar Depois eu cantei Canções de lina Eu te dediquei Eu te dediquei O sol e o luar Também desenhei O céu e o mar Daí reparei Faltava brilhar A luz apanhei Do seu lindo olhar Tu és a luz Tu és a luz Que me conduz Nem como a vela Que leva o arco ao cais Em noite de temporal Ai, desse amor O esplendor na passarela Na noite dos carnavais Fazendo Vamos embora cantar Tu és a luz Que me conduz Nem como a vela Que leva o barco ao cais Em noite de temporal Ai, esse amor O esplendor da passarela Na noite dos carnavais Fazendo Quando eu te avisei Quando eu te avisei Foi como sonhar Do sonho de um rei Te vendo a reinar Confesso eu chorei Te vendo chorar Depois eu cantei Canções de lina Eu te dediquei O sol e o luar Também desenhei O céu e o mar Aí reparei Voltava a brilhar A luz apanhei Velho de Taro Simbora a gente Vamos aqui Tu és a luz Que me conduz É como a vela Que leva o barco ao cais Em noite de temporal Ai, esse amor O esplendor da passarela Na noite dos carnavais Tu és a luz Tu és a luz Que me conduz É como a vela Que leva o barco ao cais Em noite de temporal Ai, esse amor O esplendor da passarela Noite dos carnavais Risca danada Na noite dos carnavais Vai fazendo o meu carnaval Salve, fundo de quimbra Lindo, lindo, lindo Bora cerrar, então? Vamos lá Ó o Migneto, né? Caneta tem o Migneto Mestres, mestres Vamos que vão Sem tinta, né? Sem tinta Vamos junto, hein? Alô, São Beto E a família Amo vocês A gente podia ser Normal Um simples caso de amor Total Mas tinha que ser assim Amor É o bem e o mal Te amar foi tão bom pra mim Te amar quase foi fatal A gente podia ser Normal Um simples caso de amor Mas tinha que ser assim Amor Amor É o bem e o mal Te amar foi tão bom pra mim Te amar quase foi fatal Só Deus sabe o tanto que eu Chorei Oceanos, mares, transportei Só Deus sabe Só Deus sabe o tanto que eu Chorei Chorei Oceanos, mares, transportei Foram águas de março Foram temporais Tantas mágoas disfarçou Mas doeu demais Nossa represa que rompeu O céu azul que escureceu Eu fui a nuvem que chuveu Ao ver que o nosso amor morreu Fui nascente de água pura Coisa natural E você foi corrente mistura De água doce e sal Com muita sede eu mergulhei E cada gole eu me dei Na sua vida Na sua vida Fui o rio mais passei A solidão me congelou A ilusão me evaporou E o rio mais O céu azul que eu Só Deus sabe o tanto que eu Chore Oceanos, mares, transportei Porém, só Deus sabe o pra do que Chole, oceano parece tanto Porém, foram águas de março Foram temporais Tantas águas de esparmulou Mas doeu demais Nossa represa que rompeu O céu azul que escureceu Eu fui a nuvem que chuveu Ao ver que o nosso amor correu Fui nascente, água pura Coiva natural E você foi corrente e mistura De água doce e sal Com muita sede eu mergulhei Em cada gole eu me dei Na sua vida Fui o rio mais parceiro A solidão me congelou A ilusão evaporou E o nosso amor, enfim, se afogou Só Deus sabe o pra do que Chore Oceano parece tanto Porém, só Deus sabe o pra do que Chore Oceano parece tanto Porém, só Deus sabe o pra do que Chore Oceano parece tanto Oceano parece tanto Valeu família, alô comunidade Tamo junto Valeu Tiago Alô São Bento São Bento, Tiagão Valeu, valeu Tiago Valeu Rio Grande da Serra Bem representado aí Oceano parece tanto